Olá pessoal, tudo bem? Sou a Irene Tanelli e estou aqui hoje para ensinar vocês a fazerem uma lata porta colher de pau muito mega fácil. Aquela lata que a gente coloca lá na nossa cozinha, que são aquelas conchas, as espumadeiras, as colheres de pau que não cabem, que a gente precisa rapidinho para pegar e não cabem na gaveta. Sabe quando fica um monte de coisa na gaveta e você não sabe nem onde colocar? Aí a gente vai colocar nessa lata, porque é muito fácil de fazer, ó. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui, ó, de um pano, esse daqui é um barrado, ó, que é a Ibirapuera Texto me mandou, pessoal da Aurora Tecidos, a loja de fábrica. Gente, se vocês quiserem, é só entrar em contato lá com o pessoal aqui no Clube Arte, vocês vão encontrar todos os contatos da Aurora Tecidos. Tecidos, eles vendem direto, ó. Aqui é a uva, olha que lindo, junto com o Romain. Gente, é muito fácil de fazer, olha, minha mãe mesmo fez os barradinhos aqui pra mim, ó, no pano de copo aqui branco, que eles também me mandaram tecido. Fiz aqui também, ó, um vidro, usando as tintas True Color, depois eu vou mostrar pra vocês, ó, True Colors. Aqui eu fiz um vidro e aqui eu colei o tecido, recortei o tecido e colei ele aqui com cola tecido, né? As tintas que eu usei aqui são as Chalks da True Colors e aqui, ó, vamos virar desse ladinho pra ver melhor. E aqui, ó, eu fiz com os tons de azuis, um azul bem vintage, sabe? Ele é um azul meio retrô, eu amei esses azuis aí. E aí nós vamos fazer uma delas. O que eu escolhi foi o do tomate, porque eu acho que ele é muito colorido, eu acho ele bem alegrinho. Ó, então, eu vou usar aqui, vou utilizar esse aqui, ó, um barradinho desse veio num pedaço de um metro e meio. Viram dois barrados, esse aqui eu fiz no pano de copa e esse aqui que nós vamos usar pra fazer na lata. Então, olha só que legal, dá pra vocês fazerem vários, né? Dá pra fazer, dá pra criar vários jogos aí pra vocês ganharem um dinheirinho mega e hiper extra. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, olha esse figo. Olha, olha que coisa mais linda. Bom, eu como sou apaixonada por barrados, amo barrados, amo de paixão, então, bora lá fazer, né? Bom, então, o que vocês vão precisar? De início, vocês vão precisar aqui, ó, de uma lata. Essa daqui é aquelas latas de leite dos meus netos, né? Você vai precisar colocar aqui, ó, vou até pôr já... Aqui eu tô usando a tinta Schalke, olha, da True Colors e a cor é essa daqui, ó, Campo de Trigo. Ele é um nude, assim, sabe, cremosinho. Ai, dá vontade de comer. A tinta, gente, é True Colors, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tinta Schalke. Bom, então, eu vou colocar aqui na bandeja e eu vou abaixar agora, que da agora pra frente nós vamos fazer tudo pra vocês verem bem de pertinho, tá? Ó, pode ser que faça um barulhinho. Ó, deixa eu travar aqui meu celular, se ele pode cair. Bom, deixa eu até puxar mais pra trás aqui pra vocês verem, visualizarem melhor. Bom, então, o que que a gente vai usar aqui, ó, tinta Schalke, ó, aqui eu vou colocando o meu campo de trigo, né? Por que que eu vou dar essa de mão aqui primeiro? Porque o tecido, a lata, ela é brilhante, tá vendo? E uma maneira que eu encontro de proteger também, quando eu faço decupagem com tecido ou qualquer outra, ou guardanapo. Então, o que que eu vou fazer, ó, eu vou passar aqui a tinta Schalke, ó, vou dar duas de mãos, né? Hoje eu já trouxe adiantado a minha pintura pra gente ganhar tempo. Então, ó, vocês vão dar uma de mão, vão esperar secar, ou mesmo pode usar o soprador, ou mesmo o secador de cabelos, né? Vou colocar aqui do ladinho. Vocês vão usar aqui, ó, pra fazer uma de mão da tinta Schalke. Não precisa de duas, por quê? As duas eu uso só quando eu faço a decoração direto, sem cobrir a lata toda. E eu preciso desse fundo clarinho pra eu proteger a minha lata, mas ao mesmo tempo dar essa cobertura, né, extra aí, como se fosse uma base mesmo. Então, eu usei aqui, essa tinta, e agora eu vou usar a Alho Poró, ó, Alho Poró, ó, também é da True Colors. Tinta Schalke é vida, porque você não precisa usar primer. E eu amo, olha só, o primer que você não precisa usar, o que eu vou pôr, ela é bem mais densa, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui eu dando essas batidinhas, porque ela não é líquida, não, tá? Ela é bem, bem, é... Com uma super cobertura, ó, tá vendo? Não requer primer. Ela é bem viscosa, sabe? Ela é bem consistente. Bom, agora aqui eu vou usar, ó, o meu Alho Poró, e vou passar aqui na borda, ó, tá vendo? Aqui, ó, vou fazer, por quê? Porque quando eu corto o tecido, eu quero essa bordinha, porque aqui eu vou colocar uma renda. Aquela renda, a famosa renda da Eliane Tanelli, né? Ó, então, eu vou passar aqui, ó, pode ser com o pincel e pode ser com o rolinho, tá? Como hoje eu quis variar, então, eu tô usando aqui, ó, e vou fazer nela toda. Como eu já falei pra vocês, hoje eu fui mais esperta, né? Porque, às vezes, eu demorava demais pra fazer essa pintura. E sopra e faz barulho, soprador, secador, então, hoje, ó, já trouxe o mó mega pronta, tá vendo, ó? Não esquece de fazer aqui embaixo também, tá, gente, ó? Então, aqui eu passei o campo de trigo, né? E aqui eu passei o Alho Poró, né? Bom, feito isso, eu já tô com a minha lata pintadinha aqui, ó, belezinha. Então, o que que eu vou fazer agora? Deixa eu só tirar essas tintas daqui, pra não correr o risco da gente sujecer, ó. Feito isso, agora eu vou pegar o meu barrado, ó, que eu já tinha cortado. Ó, vou virar pra vocês aqui. E vou começar aqui de trás, ó. Eu vou passar cola pano. Ó, tá vendo o que vai acontecer? Ó, eu vou deixar essa bordinha aqui, essa beiradinha, porque é aqui que eu vou colocar uma rendinha. Bom, então, feito isso... Ó, vou passar a cola, a cola tecido. Essa cola tecido é da Promabond. Olha, eu vou passar aqui, ó. Primeiro eu vou passar aqui, pra me certificar que eu vou colar ela direitinho, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não precisa passar nele tudo. O que eu faço depois é dar uma cobertura, ó. Passando aqui, onde tem os tomates, ó, no verso. Tá vendo? Feito isso, agora eu vou colar na minha lata. E como eu disse pra vocês, eu sempre começo aqui atrás, ó. Depois eu vou tirar essa rebarbinha que ficou lá embaixo, ó. Eu venho aqui, ó, e já vou colar na minha lata. Gente, é tão fácil de fazer. Eu trouxe esse passo a passo bem facinho hoje, que é pra vocês se animarem aí, hein, ó. Ó, eu passei aqui, ó, onde estavam os tomates, ó, a cola. E agora eu vou finalizar ela aqui, ó. Pra ficar tudo ilusinho, ó. Tá vendo? Ó. Ó, olha que linda. Olha que tomate mais lindo, gente. É maravilhoso. Maravilhoso. Feito isso, a gente vai deixar ele secando aqui, enquanto a gente vai fazendo a nossa renda. A nossa famosa renda, a minha famosa renda. Então, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar pegar aqui um molde de silicone, ó. Eu vou aplicar aqui, ó, a tinta renda Eliane Tanelli. Deixa eu tirar aqui, ó. Tinta renda Eliane Tanelli. Eu vou colocar aqui no meu molde, ó, de silicone, ó. Eu vou fazer só um pedacinho, porque a gente já, eu já trouxe também uma pronta hoje. Mas, olha, eu tô usando a minha tinta renda, que ela é maravilhosa. É uma tinta especial, que foi desenvolvida pra fazer a renda. Essa renda, ela fica uma renda plástica depois, impermeável pra você colocar aqui na sua lata, né? Que vai ficar lá perto do fogão, pra poder depois passar um paninho, que não vai estragar. E também, ela foi desenvolvida com desmoldante. Então, ó, vocês estão vendo que eu não preparei nada o meu molde. Eu só tô aplicando, ó. Então, com a ajuda de uma espátula, eu vou preenchendo toda a cavidade do meu molde de silicone, ó. Eu tô usando esse verde um pouco mais claro, mas eu trouxe um pouco mais escuro. Só pra vocês verem que tem bastante variedade de cores. Eu tenho mais ou menos umas 45 cores, né, de tinta renda. Olha que faltou. Vamos já aproveitar e terminar, né, esse pedacinho. Sempre fechando o biquinho, gente, porque ela seca muito rápido, tá? Mesmo assim, secando muito rápido, ela pode entupir o bico, né? Então, tem sempre que deixar ele fechadinho. Mesmo assim, a secagem, ela leva mais ou menos umas quatro horas pra fazer a secagem total. Porque nesse caso aqui, nesse molde, ele é um pouquinho mais raso a cavidade. A rasa, né, a cavidade, ó. Olha, vou fazer só a metadinha pra gente ganhar tempo, tá bom? Ó, então, ó, ela é a base da água, a minha tinta, então não tem problema. Eu já, mesmo assim, eu já vou limpar aqui, ó, com paninho a minha espátula, ó. E vou mostrar pra vocês, eu até vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, certo? Feito isso, eu vou deixar secando por quatro horas. Vou colocar aqui do meu lado. Feito isso, eu vou deixar quatro horas secando e quatro horas depois, ó, eu vou... Limpar a minha renda com um paninho umedecido no álcool, ó. Eu umedeço aqui no álcool, tá vendo? Aí, eu passo aqui, ó, em cima, pra tirar todas as barbinhas que ficaram pra fora da minha cavidade, ó. Então, eu passo aqui, ó, ela vai sair toda e eu já trouxe essa aqui pronta, olha, quer ver? Ó, eu retiro lá daqui, ó, vou aproximar aqui também pra vocês verem, ó. Então, aquela que a gente acabou de fazer, ela é um pouco mais clara, essa aqui é um pouco mais escura, ó. Que eu queria mais escurinha, ó, pra combinar aqui, ó, com a minha lata. Bom, muito fácil, ó. E lembrando, eu tenho um curso maravilhoso aí pra vocês aprenderem tudo sobre a técnica. Eu ensino vocês a fazerem tudo, 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 tudo. Ó, com a mesma cola tecido, ó, a mesma cola tecido, eu vou colar aqui, ó, em cima, a minha rendinha. Só que eu vou cortar ela no meio, porque senão ela vai ficar muito grande, tá vendo? Ó, então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha tesoura aqui, ó, e vou cortar, cortar aqui a minha renda no meio. Eu amo esse modelo, porque ele é o ó com cor. Ele é muito coringa, gente, muito mega coringa. Ó, vou cortar aqui no meinho, ó. Cortando devagarzinho, ó, porque eu quero que ela corte bem no centrinho, tá, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bem no centrinho mesmo, ó. Aí, o legal é que ela dá duas, duas dessa, desse barradinho, ó. Deixa eu cortar assim, depois eu tiro, que é mais fácil, ó. Como ele tá ainda meio úmido, né, ó, ele acaba ficando... Olha que coisa mais linda, gente. A rendinha, ficou fofa, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui a cola pano, cola tecido, ó, e eu vou começar aqui de cima, ó. Aqui é onde eu terminei aqui atrás, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou passar um pedacinho aqui em cima, ó. E vou passando aqui em cima, e ao mesmo tempo já vou colocando aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, começo aqui de cima, ó. E aí, eu vou colando a minha renda, ó. Tá vendo? Vou colando, ó. Vou pôr ela pra cá, e vamos de novo passar aqui na beiradinha, e aqui, ó, no centro. Depois, ele fica totalmente transparente, tá, a cola. Não precisa se preocupar, não, que vai sumir tudo. Ela é leitosa enquanto tá úmida, né, mas depois de seca, ela fica totalmente transparente, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Aí, eu vou fazer aqui assim, ó. E eu vou colando ela aqui. Mas, gente, é tão gostoso fazer isso. Bom, eu sou suspeita, né, porque eu amo. Aliás, tudo que a gente faz com muito amor, né, minha amiga Silvinha falava muito sobre isso, sabe, gente? Tudo que você faz por amor e com amor, é... As coisas são vendáveis, né, elas acontecem, porque o artesão sabe que tudo que ele faz, literalmente, é por amor, né? É a delicadeza, né, é o que você cria, né, com as mãos. E tudo que você tá fazendo ali, você tá pondo sua energia, você tá pondo seu amor ali, seu carinho, né? Você tá pensando, pra quem será que vai isso aqui, né? Eu penso assim, vocês pensam também? Como vocês fazem? Vocês também pensam assim, tipo, nossa, pra quem será que vai comprar, né? O que será que vai ficar com a minha lata, a minha lata de colher de pau, ó. Olha isso, gente, olha a delicadeza, né? E aqui embaixo, também aproveito, ó, deixa eu fechar também aqui minha... Aproveito aqui, ó, e ainda tá molhada, mas já dá pra cortar, ó. Tá vendo? Eu tô tirando o excesso... E ficou aqui da minha... O meu tecidinho. Ó. Vou fazer bem belezinha. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar, ó. Tá quase terminando, olha só que legal, ó. Tá vendo? Mais um tiquinho. Ó, pronto. Ó, tirei toda o excesso aqui do meu tecidinho. E tá pronta a nossa... Eu não costumo, pronto, a nossa lata. Eu, quando é coisa de cozinha, eu não costumo colocar muita pérola, muita coisa assim, sabe? Eu suponho bem pouquinho. Mas aqui ainda dá pra colocar umas perolinhas, tal, né? Meia-pérolas, ó. E é isso. Super fácil, né, ó. Dá pra colocar meia-pérolas aqui, ó. Vermelhinhas, né? Eu não tenho meia-pérola vermelha aí, não. Dá pra colocar aqui, tá vendo? Ó, meia-pérola aqui também. E aí, gostaram? Então, eu vou pegar aqui, ó. Só pra vocês verem como ficou. Vou pegar aqui umas colheres de pó. Vou mostrar pra vocês os jogos, como ficavam, ó. Vamos dividir, né? Um pouco aqui e um pouco aqui, ó. Pegar umas colheres de pó, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês os jogos que eu fiz aqui, usando a tinta de choque supremo. E, ó, restaura. Então, aqui ficou o pano de copa. Olha, que lindo! Ficou maravilhoso, gente, olha. Aqui ficou o pano de copa, né? Aqui ficou a nossa lata porta colher de pau, né? E os... O que a gente usa aí, que acaba ficando grande, que são as espumadeiras, as conchas, ó. E ainda deu pra fazer, ó, um vidro. Com a mesma tinta que eu pintei aqui a lata, a tinta chal, que eu ainda fiz um vidro com os tomates aqui, ó. Pra guardar algum condimento, né? Um orégano, né? Então, esse aqui é o que nós acabamos de fazer. E esse aqui é uma outra ideia que eu trouxe com outro barradinho, ó. Então, dá pra fazer vários. Talvez eu faça vários ainda, tá? Ó, vou deixar depois fotinho aí pra vocês verem, ó. Vou puxar aqui pra cá, ó. Esse é o do tomate. E esse aqui é... Esse aqui é como se fosse uma varanda, ó. Olha que lindo. Também aqui, ó. Lindo, né, gente? Então, não se esqueçam, esses barrados aqui são da Ibirapuera Texte, tá? Vocês encontram todos esses tecidos e esses barrados na loja Aurora Tecidos. E aí, gostaram? Deixa eu levantar aqui agora. Soltar aqui, gente, porque tem que ficar preso, porque senão cai. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito fácil. Foi tipo um passo a passo bem rapidinho, mas eu tava doida pra trazer isso pra vocês. Porque eu amei o resultado, gente. Olha isso. Gostaram? Muito lindo, né? Eu amei. Bora lá fazer, então, hein? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.